Bombeiros encontraram o corpo do jovem que se afogou em uma represa em Carmo do Paranaíba. Amigos e familiares que estavam com a vítima contaram que ela havia bebido antes de entrar na água. Rafael Ribeiro acompanhou aí todo o trabalho dos militares, trabalho esse que começou logo após o acionamento e só terminou depois aí do corpo ter sido encontrado. Rafa? Exatamente, Luciana. A vítima de 21 anos estava junto com a família e amigos em uma represa na zona rural de Carmo do Paranaíba. Pensa só, fim de semana está todo mundo ali divertindo, comendo, bebendo. Momento em que esse jovem entrou na água e não conseguiu sair. Pessoas que estavam ali ficaram apavoradas porque não conseguiram salvar esse jovem. O corpo de bombeiros foi chamado, os trabalhos começaram no sábado e terminaram no domingo, infelizmente, com esse homem morto. Eles retiraram o corpo, o perito da polícia civil esteve no local para realizar os trabalhos técnicos e a funerária encaminhou o corpo então para o Instituto Médico Legal e logo depois liberou para o velório, para a família. Um jovem, né, Luciana, uma pessoa de apenas 21 anos, de acordo com as testemunhas, ele tinha bebido, né, estava sob o efeito de álcool, não sabe o que aconteceu ali, que ele acabou afogando, mas essa combinação não deu certo, né, Luciana? Aos familiares, aos nossos sentimentos, à nossa solidariedade, nesse momento de dor. Eu volto com você. Estarão em nossas orações e que esse jovem parta em paz. Muito cuidado. Fim de semana de muito calor, fim de semana de uma secura intensa e muitas pessoas acabam procurando sempre essas regiões para se refrescar, curtir o momento aí com os familiares e amigos. Mas essas orientações o Corpo de Bombeiros faz constantemente. Além de cuidado para não se afastar da margem, para sempre ter uma pessoa monitorando a combinação, como o Rafa Ribeiro disse, de álcool e áreas como essa represa podem ser fatal, infelizmente.